As celebrações de Nho Santo Amaro Abade no Tarrafal de Santiago já começaram. A Comissão Organizadora Filhos de Nho Santo Amaro, Praia, organizou uma conversa aberta sobre a visão, perspectiva e significado de duas datas festivas próximas, o 13 e o 15 de janeiro. O ministro Elísio Freire marcou presença no evento desta terça-feira. Dois feriados sucessivos comemorados nesta época do ano, o 15 de janeiro, dia do município do Tarrafal de Santiago, cujo padroeiro é Nho Santo Amaro Abade, e o 13 de janeiro, dia da liberdade e da democracia em Cabo Verde. O Tarrafal é símbolo de liberdade, símbolo de democracia. O Tarrafal também começou no Tarrafal com a instalação do ex-campo de concentração, depois do campo de trabalho. Então, o Tarrafal é o símbolo daquilo que é a resistência, liberdade e democracia. E 15 de janeiro, dia do município do Tarrafal. Então, juntar as duas datas só não tem a ganha. A Comissão Organizadora Filhos de Nho Santo Amaro, Praia, organizou uma conversa aberta sobre a visão, perspectiva e significado das duas datas, com a participação de três animadores. No Palácio da Cultura, estiveram tarrafalenses quadros residentes na praia, para uma reflexão conjunta e para promoverem o seu município. Traz-lhe um padre da paróquia de Santo Amaro Abade, natural de Tarrafal, lá de Lagoa, um leigo religioso, um cidadão para falar também sobre aquilo que é esse entendimento sobre Santo Amaro, 13 de janeiro, mas também um investigador, para ver a sua opinião sobre Santo Amaro e sobre 15 e 13 de janeiro. As celebrações do dia de Nho Santo Amaro costumam levar milhares de pessoas ao município do Tarrafal, de Santiago. O Tarrafalense está vivendo com muito amor e muita fé, muita devoção. Não só, é a primeira festa religiosa do ano, é a festa de que se feste, que se calhar tem maior demanda de pessoas para lá. Aliás, não estou acostumado a falar uma Santa Mara grande e existe já uma proposta, um bocadinho já mais antiga, da elevação da festividade à categoria de património nacional. Chegam de toda a ilha e do estrangeiro, atraídas pela missa e pela animação cultural e desportiva que a Câmara Municipal promove todos os anos. Mas, em 2021, as festas serão mais restritivas por causa do Covid-19.